Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como é que a gente junta dois gráficos no Excel. É isso mesmo, a gente vai juntar gráficos aqui no Excel. Bom, olha só, eu tenho aqui a minha tabela com os custos fixos, certo? Com o nome dos custos. Aluguel, contador, luz, água, PTU e todos esses custos aí que vocês já estão cansados de saber, né? Depois aqui eu tenho a previsão de valores, ou seja, o quanto que eu acho que eu ia gastar. E aqui, realizado de valores, o quanto que eu gastei de fato. E aqui a diferença de um com o outro. Bom, eu tenho o meu primeiro gráfico, que é a previsão dos valores, ou seja, ele relaciona o custo e a previsão. Estes dois itens aqui, a minha previsão. Eu também tenho o gráfico do realizado, ou seja, esta coluna com esta coluna aqui, o custo e o realizado. Eu quero juntar essas duas informações, né? Eu quero ver um por cima do outro aqui, eu quero comparar uma barrinha com a outra, certo? Eu quero ver de fato quanto que foi a previsão e quanto que foi o realizado. Eu quero ver um ao lado do outro. Pra eu criar um gráfico desta maneira, é bem simples e eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu posso estar até aproveitando os gráficos que eu já fiz, mas eu vou criar aqui um novo com vocês. Vou clicar aqui em qualquer lugar disponível da minha planilha, pra gente estar adicionando a área do gráfico. E depois, olha só, eu venho aqui em inserir. Clico nessa primeira opção aqui, né, de gráficos de coluna ou gráfico de barras, né, como você quiser te chamar. Clico aqui já, ó, coluna. E olha só, tá vendo que o Excel já mandou um gráfico aqui pra mim preenchido? Pode ser que no seu caso não aconteça isso, o gráfico esteja em branco. Não tem problema, eu vou te mostrar aqui como é que a gente organiza esse gráfico. Só vou colocar ele aqui pra baixo, aumentar ele aqui um pouquinho. Um pouquinho não, né, bastante. Vou deixar ele até a inteira aqui. Olha só, deixar assim. Aqui já tá o nosso gráfico aí com bastante valores, eu não sei nem se tá certo isso daqui. Mas bom, depois que você adicionou aí o seu gráfico, você clica nesse gráfico com o botão direito do mouse. Botão direito. E vem aqui, ó, selecionar dados. Tem bastante coisa aqui já selecionada, eu vou remover tudo, porque eu não sei se tá certo. Removi, beleza. Olha só, o gráfico que tava aqui atrás, apagou, ficou tudo branco. Então, vem aqui, ó, nesse botão adicionar, né, escrito aqui, ó, entradas de legenda, série, adicionar. Aqui eu posso dar um título para o meu gráfico, mas isso daqui a gente faz depois. Valores da série, eu apago tudo que tá escrito aqui dentro, né. Apago tudo. Os valores da série é referente aí ao valor em dinheiro, tudo bem? É o gráfico aí, é o eixo que vai ficar em pé, o eixo Y. Então, é este valor aqui, ó. São estes valores, né. Mas eu vou adicionar um de cada vez. Primeiro, eu vou adicionar os valores da previsão, e depois os valores do realizado. Seleciono, então, toda essa coluna aqui, olha só. Toda ela até aqui o final. Clico em OK. A primeira coluna já foi adicionada. Depois que eu adicionei a primeira coluna, eu clico aqui, ó, adicionar novamente. E é aqui que a gente vai adicionar a segunda coluna. Aqui onde tá valores da série, eu faço o mesmo processo. Apago tudo. E agora, ao invés de eu selecionar para o meu eixo Y do gráfico, a previsão de valores, eu seleciono aqui o realizado de valores. Seleciono tudo. Até aqui o final. E aperto OK. Bom, como vocês estão vendo aqui já o gráfico no fundo, né, da tela, o Excel já tá comparando um valor com o outro. Eu vou aqui, ó, nessa segunda opção de janela aqui, ó, Rótulos do eixo horizontal, Categorias, eu clico em Editar. Pra que aqui eu possa pegar os valores aqui, os nomes do meu custo fixo. Tá vendo que aqui no gráfico tá, ó, 1, 2, 3, 4 e até o número 39? Eu não quero que fique numerado, sequencial. Eu quero que apareça o nome, aluguel, contador, luz, água e assim por diante. Então, aqui no intervalo, eu apago tudo que tiver escrito aqui dentro, seleciono toda essa opção aqui, ó, até o final. Toda essa coluna. Clica em OK. Ó, já foi preenchido com o nome de cada item. Depois que eu fiz isso, eu simplesmente aqui, ó, clico em OK. E o Excel agora, ó, já tá comparando a previsão com o realizado. Vou tá deixando com o mesmo layout que eu usei lá em cima, apenas pra ficar mais fácil aí a identificação. Bom, eu clico aqui, ó, Design do gráfico. E se não me engano, está com este layout aqui, ó. Não. Este layout, vamos ver. Este daqui, ó. Layout estilo 8. Clico nele. E já está aqui. Outra coisa que eu posso estar editando aqui neste meu gráfico é a legenda, certo? Série 1, série 2. Se alguém que não conhece o gráfico ver, não vai entender o que significa isso. Eu clico aqui, ó, dou dois cliques, né? A minha primeira legenda aqui é referente aí à previsão. E a segunda ao realizado. Bom, vou mostrar outra maneira da gente editar isso daqui. De maneira mais fácil e correta, né? Clica com o botão direito sobre o gráfico. Coloca aqui, ó, Selecionar Dados. E na série 1 e na série 2, você vai editar o título aqui. Vou colocar Editar. E aqui eu vou escrever o nome da minha série. O nome da minha série, ó, vai ser Previsão. Então eu escrevo aqui, ó, Previsão. Previsão. Aperto OK. E aqui, ó, série 2 vai ser realizado. Realizado. OK. Aperto Enter. E OK. Olha só, agora a legenda já tá certinha, de forma correta. Posso também, é claro, tá mudando o posicionamento aí da legenda. Se eu não quiser que ela fique aqui embaixo. Pra isso, eu venho aqui, ó, Design do Gráfico. Clico aqui, ó, Adicionar Elemento de Gráfico. Onde eu tenho aqui, é, as legendas, quer ver? Linha de grava de legenda. Posso tá adicionando ela aqui, ó, à direita do gráfico. Em cima do gráfico. À esquerda do gráfico. Ou em qualquer lugar aí que você preferir. Bom, eu vou tá deixando aqui à direita do gráfico. Acho que fica bom. Ou até aqui à esquerda pra vocês enxergarem melhor. Bom, olha só. Então, aqui, anteriormente, eu tinha o meu primeiro gráfico aqui de previsão. O meu segundo gráfico de realizado, né? Aqui, ó, previsão e realizado. E agora, aqui embaixo, eu tenho um gráfico que compara esses dois valores. Compara a previsão com o realizado. Quer ver, ó? Eu vou tá mostrando aqui pra vocês, ó. O aluguel, eu tenho aqui o realizado. A previsão minha, que está em azul. Como vocês estão vendo aqui, azul, foi menor do que o realizado. Ou seja, eu gastei mais do que eu deveria. Será que tá certo? Vamos olhar aqui no gráfico. Olha só. Aluguel. 250 a previsão. Gastei 286. Então, este nosso gráfico aqui está correto. Tudo bem? Então, aí, funcionou a nossa tabela. Outra coisa aqui, né? Eu tenho apenas uma dica pra vocês. É o seguinte. Você podia estar adicionando este gráfico aqui em outra aba aqui do Excel. Você clica aqui embaixo, né? Esse botãozinho de mais. Vai abrir uma aba em branco pra você. Você seleciona o seu gráfico. Aperta o botão Ctrl X. Ctrl X. Vem aqui nessa outra aba que abriu. E aperta Ctrl V. E o Excel vai recortar o gráfico dessa aba aqui. E vai colar aqui. Lembrando, não vai modificar nada. Ele não vai perder as formas, perder os valores, né? Não vai modificar nada. Ele vai exatamente pegar o gráfico que estava lá e jogar aqui nessa nova aba. Tudo bem? Vou até aumentar aqui um pouquinho pra vocês verem de forma melhor. Olha só. Este daqui é o nosso gráfico. Também você consegue estar configurando aqui essas legendas à esquerda do gráfico, né? Os valores aqui. Olha só. Eu cliquei, deu um clique duplo aqui na legenda da esquerda e abriu este menu lateral aqui pra mim. Aqui eu consigo estar editando o mínimo e o máximo. O mínimo aqui dos valores está zero reais e o máximo está mil e duzentos. Olha só. Mil e duzentos. Aqui embaixo na unidades, a principal está de duzentos em duzentos. Ou seja, zero reais, duzentos reais, quatrocentos reais. Se eu aumentar ou diminuir este valor aqui, ele vai afetar esta diferença de intervalo que está mostrando aqui pra você. Por exemplo, se eu colocar de cem em cem, ó. Coloquei cem e apertei o ENC. Ele divide ainda mais o gráfico. Ele avança os valores a cada cem reais. Olha só. Colocar de cinquenta e cinquenta. Subdivide ainda mais o nosso gráfico. Eu acredito que o valor aqui, deixa eu ver, setenta e cinco, fique aí de bom tamanho. Tudo bem? Vou fechar aqui. E este daqui, pessoal, é a nossa junção de gráfico. Ou seja, a partir destes dois gráficos aqui, fizemos este terceiro gráfico, que é a junção daqueles dois outros. Tudo bem? Aqui a gente consegue comparar de uma maneira melhor, com um visual ainda melhor, as nossas duas informações. Tudo bem? Se você gostou aqui do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. Se ficou qualquer dúvida, me deixe saber, faça um comentário aí que eu vou ajudar vocês. Tudo bem? Obrigado, pessoal, por assistir o vídeo de hoje. E eu te espero no próximo vídeo.